Caçado pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geraltano corre atrás das de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada Cidade maravilhosa, tétrica Maldade entranhada nessa métrica Lei do cão maior que as leis da física Cuidado pra não ser estatística Tipo Colômbia, Iraque, Abadia, aqui é Talibã Rio de Janeiro, Platão, Bem-Mundo, Alvetinã Polícia que rouba, que mata, que estupra corrupta Falta de preparo, estrutura, desvio de conducta Tapa na cara, porrada, abuso de poder Discriminação, o próximo pode ser você Basta ser preto e ser pobre pra ser marginal Autoridades praticando a ação criminal Mandidos de parda comandando a milícia RJ só sobrevive quem vem Galícia A lei é cega e cada tiro é pra tirar vidas Você pode acabar achando balas perretidas Caçador pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geral tá no corre atrás das de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada Praias com belas gatas de biquinis Favelas dominadas por fuzis Nas ruas transitam pessoas vez Dentro de um só existem vários Brasês Minha nona indola faz produto na drogaria Vapor vende a droga, chapado não tem cortesia Falcão observa da laje até raiar o dia O bonde é pesado, o bolado só tem rataria Soldado do tráfico armado na infantaria Na contenção do movimento do morro os cria Barulho de tiro na noite é o som da cobrança Mas o que caiu se morreu é vacilo ou vingança Treco do nosso fazendo pedra vira fumaça Viva e pela brisa, esquece da vida, só sobra carcaça Esquenta céu aberto, fome, miséria e desgraça Realidade de um povo esquecido entregue as traça Caçador pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geral tá no corre atrás das de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada X9 comédia traíra vacila um piolho Dente por dente, olho por olho Vielas de ódio, esquinas de sangue Rio de Janeiro, faroeste bang bang Copacabana, cristopão de açúcar em Maracanã Escondem favelas, miséria que é o recinã Enquanto o nego passa fome, turista passeia na Lapa Tem gente que fuma, que bebe, que mete da Napa Foco é veneno pra anestesiar a verdade que dói Playboy é ser bandido e bandido querendo ser playboy No tribunal de rua, juiz aqui também vira réu Bala no score não te manda pro inferno ou pro céu Dívida, vingança, ódio, tudo é razão para matar A vida hoje em dia aqui não tá valendo nenhum celular Jogo do bicho, sambistas, tráfico e prostituição Arrego, sirene, ladrão, overdose de corrupção Caçado pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geralda no corre, atrás das de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Baixada A pista tá salgada, a pista tá salgada Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Baixada A pista tá salgada, a pista tá salgada